Oi gente, meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre a segunda semana do mês da leitura mágica. Continuando o mês da leitura mágica, já foram duas semanas de ler um livro por dia e tem sido uma experiência bem intensa. Então tem aqueles dias que eu estou super feliz de estar lendo aquele livro, de estar tirando aquele livro da lista de leitura e tem dias que eu estou mais cansada, pensando que hoje eu vou ter que ler, virando um pouquinho de uma obrigação. Mas aí nesses dias eu costumo escolher livros um pouco mais finos, leituras que eu sei que são mais leves e isso ajuda a eu conseguir conquistar aquele dia também. Até agora está dando tudo certo, eu estou conseguindo ler um livro todo dia e eu estou bem feliz de estar conquistando isso, né? Independente do que acontecer daqui pra frente, que eu acredito que eu vou manter essa linha aí. Eu vou falar um pouquinho pra vocês dos livros que eu li então durante essa semana, bem rapidinho e depois eu vou falar de um deles mais especificamente. Como a maioria deles eu li no Kindle, eu vou deixar a capa aqui na tela pra vocês darem uma olhadinha. Então o primeiro livro que eu li nessa semana, na segunda-feira, foi Bonsai, do Alejandro Zambra. Eu estava com muita vontade de ler os livros desse autor, de conhecer o trabalho dele tão bem falado e eu não me decepcionei. Eu vou fazer depois um vídeo com todos os livros do Alejandro Zambra que eu vou ler ainda nessa maratona. Já li dois e essa semana pretendo ler os outros dois. Então provavelmente no mês que vem eu consiga fazer um vídeo só sobre os livros dele e que tem muita coisa em comum e tem muita relação um com o outro pelos que eu li até agora. Bonsai fala sobre a história do Júlio e da Emília, que são um casal jovem que passam um tempo junto e depois seguem suas vidas e o autor com muita maestria e simplicidade conta aí o que que acontece na vida desses dois e de outros personagens presentes na vida deles. Eu gostei bastante da leitura desse livro, como eu disse, atendeu as minhas expectativas. É um livro bem curtinho, tranquilo de ler. O livro que eu li na terça-feira foi A Cabeça do Santo, da Socorro Ascioli e esse livro eu vou falar um pouquinho melhor sobre ele ainda nesse vídeo depois de falar sobre as outras leituras da semana. Na quarta-feira eu li Vermelho Sangue, que é um outro livro da Larissa Siriane que conta sobre uma menina de 19 anos que é uma caçadora de vampiros e que acaba se apaixonando por um vampiro. É um romance bem tranquilo de ler. Eu só achei que a história do vampiro ficou meio esquecida na narrativa, se focou muito no romance mas não fazia tanta diferença assim, aparentemente, o fato de ter um vampiro com uma caçadora de vampiras. Eu acho que isso ficou um pouquinho de lado, mas foi um romance gostoso de ler. Na quinta-feira eu li The Tinderbox and Other Fairy Tales, do Hans Christian Andersen que é um livro com contos de fadas desse autor, que é muito conhecido. Aqui não tem muitos contos de fadas tão conhecidos do autor, acho que os únicos que eu conhecia era o Soldadinho de Chumbo e a Polegarzinha, mas eu gostei bastante dos outros contos de fadas que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu achei que a linguagem do Hans Christian Andersen, ela é um pouquinho mais gostosa de ler até do que dos irmãos Green, porque ele brinca um pouquinho mais assim com a narrativa e até com uma conversa um pouco com o leitor. Tem vários contos de fadas dele que são de objetos que se tornam seres animados e é muito legal como ele coloca as características do objeto na personalidade daquele personagem. Os contos de fadas dele não costumam ter muita moral, pelo menos esses. Tem um chamado It's Absolutely True, que é muito divertido, que é sobre fofoca no galinheiro e como se transforma, assim, o caso de uma galinha que arrancou em uma pena em cinco galinhas que morreram de amores por um galo. É muito divertido, eu gostei bastante da leitura desse livro. Na sexta-feira eu li A Vida Privada das Árvores, também do Alejandro Zambra, que conta a história de um padrasto que, enquanto está esperando a esposa dele chegar, está contando para a enteada dele uma história que ele sempre contava histórias onde as árvores eram personagens principais. Só que aí ele está ficando meio angustiado que a esposa dele não chega e começa a pensar em toda a vida, assim, que eles tiveram juntas, em toda a vida que ele teve. Também é muito legal, gostei bastante. No sábado eu li Momentos da Mary Scott, que é só um conto, e é um conto que depois eu fui ver que tem relação com um livro que ela publicou, que eu não li, então pra mim ele ficou bem, assim, perdido, né? Não foi uma leitura que me agregou tanto, porque eu não conheço aqueles personagens de lugar nenhum. Mas foi um livro bem curtinho, porque sábado eu sabia que eu não ia ter muito tempo pra ler, por isso que eu já escolhi ele. E no domingo eu li o livro Papa Francisco Conversas com Jorge Bergoglio. Eu comprei esse livro quando eu estive no Vaticano, né? Eu queria sair de lá com algum livro do país e sair com esse. É uma entrevista com o Papa Francisco, mas quando ele ainda era cardeal, ele não sabia nem que ia se tornar Papa, apesar de que na votação do Papa anterior ele ficou em segundo lugar, né? Por duas vezes tiveram que refazer a votação, porque a diferença de votos não deixava que o Papa, que se tornou o Bento XVI, ganhasse. Mas, então, ele já era, assim, bem cotado, mas ainda ninguém sabia que ele ia se transformar Papa, e muito menos, então, pouco tempo, porque também ninguém sabia que o outro Papa ia renunciar e etc. E eu gostei bastante porque é uma entrevista bem leve feita com ele, mas que fala sobre diversos assuntos que nos permitem conhecer um pouco sobre a forma que ele pensa, os valores que ele carrega, e que mesmo eu não sendo católica, eu admiro bastante. E a única coisa que eu não gostei muito é que foca também na história um pouco da Argentina, em problemas vividos lá, e daí eu ficava completamente, assim, fora de contexto. Mas já, essa foi uma leitura muito interessante, que me fez conhecer melhor essa personalidade dos dias de hoje. Bom, e agora, então, vamos conversar um pouquinho sobre o livro A Cabeça do Santo, da Socorro Ascioli. Eu adorei ter lido esse livro, não conhecia muito sobre ele, fui conhecer por causa do desafio do Culto Booktuber, que eu tô participando. Tem um grupo lá no Facebook, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tinha um desafio de ler um autor nordestino, e o grupo ia ler esse livro, e eu resolvi ler também. E foi uma grata surpresa, porque foi um livro muito gostoso de ler, e uma narrativa bem diferente. Atualmente, eu tenho gostado bastante de livros com temas que fogem do convencional. Essa história fala sobre o Samuel, que tá indo de Juazeiro pra uma cidade chamada Candeia, que é uma cidade praticamente morta, ninguém mais tá ali, porque eles acreditam que a cidade foi amaldiçoada. Então, todo mundo se mudou de lá, restaram pouquíssimas pessoas. E o Samuel vai pra lá pra encontrar a avó e o pai, mas não consegue encontrar o pai, a avó fala pra ele achar um lugar pra se proteger, que ia chover à noite. E ele acha a cabeça do Santo Antônio, que é uma cabeça gigantesca, de uma estátua que foi feita ali na cidade, mas que o corpo da estátua tá lá em pé, e a cabeça tá no chão. E daí ele entra lá pra se proteger da chuva, só que ele percebe que às 5 da manhã e às 5 da tarde ele escuta as preces das mulheres que estão pedindo por um casamento, que estão conversando, né, que estão rezando pra Santo Antônio. E a partir disso, ele e o Francisco, que é um menino de 13 anos que se torna amigo dele, começam a pensar em maneiras de usar aí essas informações que eles têm pra ganhar dinheiro, pra criar situações diferentes, né, pra juntar pessoas, então, que se amam, e pra conseguir, de alguma forma, usar essas informações que ele tá recebendo ali na cabeça do Santo. O que eu achei muito interessante nesse livro é que, além dele ser muito gostoso de ler, uma narrativa muito gostosa, com imagens muito claras, então, quando ela fala, por exemplo, da cidade que tá morta, a gente consegue visualizar aquela cidade muito bem, a gente consegue sentir, assim, quando o Samuel tá indo de Juazeiro pra Candeia, o quanto ele tá sofrendo com fome, com sede, né, precisando tomar um banho, então, a gente consegue, todas essas sensações e imagens são muito bem passadas pelo texto. Outra coisa que eu adorei é o modo como a história das personagens vão se costurando, assim, vão se permeiam umas às outras, e você vai conhecendo um pouco mais sobre um personagem quando, de repente, ele faz muito sentido na história de um outro personagem que você nem esperava, né, de alguma forma, eles estão todos relacionados na mesma trama e muito bem conectados. Ninguém tá ali por acaso, nenhuma história que o narrador conta é por acaso, ele não foge dos pontos principais, pelo contrário, ele agrega novas histórias que enriquecem ainda mais esse núcleo principal. Então, foi um livro muito divertido, além disso, tem passagens engraçadas, assim, do livro, né, de você se divertir com o que tá acontecendo. É uma leitura que eu recomendo bastante, quem não conhece, dá uma chance, vai ler o livro, ele tem cento e poucas páginas, né, eu li num dia, como vocês já sabem, e vale realmente a pena conhecer. É isso, deixa aqui pra mim nos comentários se você já leu esses livros, se gosta deles ou não, se conhece esses autores. Me acompanha nas redes sociais, onde eu tô sempre conversando sobre o que eu tô lendo, principalmente agora, no meio da leitura mágica, eu tô usando bastante o Snapchat pra contar sobre o que eu tô lendo em cada dia. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, muito obrigada pela companhia, e até a próxima! E aí